O que que é batalha boa grita ZOIQUEL ZOIQUEL Cês ouviram né mano, esquece a amizade agora e vai mano Sem risadinha, sem carinho e sem massagem Cê quer massagem vai na casa de massagem mano Então vem, 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 vem assim ó Essa é batalha do galho e ninguém peita a minha glike E o que cês querem ver? SÓIQUEL Essa batalha do galho fala, tomei a gangue E o que cês querem ver? SÓIQUEL Porque você é mais ruim, pode fumar cinquenta cinco O que cê não vai ganhar de mim Sabe por que saiu da molequim Eu ganho de você, ganho contrato e ainda vou vender seu rim Ah sabe que eu faço aqui nesse clima Quantos minutos cê pensou pra fazer essa rima? Pra bater reparando, aquilo é improvisada Manoel esquece, esse aqui é o rei da decorada Na verdade não, ah vou nesse legado Não foi um minuto, porque foi improvisado Mas ae, vou na levada E essa rima que cê manda agora quando a semana passada SÓIQUEL 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 Uma hora E ainda não fez nada Então cê pode ficar trabalhando Aqui você não é o melhor Hoje o mal volta e volta bem aqui mano Sabe que eu faço rap aqui no Marieta Passa o segundo mais pescado Eu sou o criador da ampulheta Mas calma, a ideia que incendeia Nessa sua ampulheta acaba Vai acabar a sua areia Oi Mano Vamos ver quem vai levar primeiro Aí mano Não interesse não, tá ligado? Quem não ergue a mão pra cima vai virar foda Vai Já tá louco Ah, mas tá louco Vamos lá de mão Caralho Vamos, 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 vamos Vai esse amor da rona E aí cês grega o rock E aí cês grega o rock E aí cês grega o rock SÓIQUEL Porque vocês vão ver SÓIQUEL Eu sou a morte que vai ficar sozinha semana de hora, vai e pega um Óbvio que é expresso da meia noite, né metrô Nesse rap eu vou que vou, cê sabe pesadão em bolso bom Ah, no rap aqui é muita treta Que quer representar a rima aqui na batalha do Marieta Ah, mas sua rima é muito feia Você é criador do bagulho porque só manda areia Ah, não manda areia, cê sabe é que não é ditadura, mano Eu não tô aqui por areia, eu tô pela cultura fazendo rap Porque resistência é diferente de você Tá fazendo a pedeira, eu mando inteligência Eu não mando pedeira, cê tá ligado na cultura Eu sou cobrador e vim cobrar sua postura Então cê pode falar, meu mano, eu mando improvisar Tu tá querendo ganhar com rima que eu mandei ano passado Acalma, acalma, que o ataque é terrorista Cê pode ser cobrador desse fusão que eu vi, seu motorista Eu sou brasileiro, cê sabe que os pedaços eu te matem Vou rolar sua plateia Então aqui, você aqui não tá na base Por isso que cê é motorista, só bate a nave Então cê pode ser motorista, só bate o meu bate Eu sou o bate, que tem passo cru, eu bate Acalma, acalma, eu faço o verso, guia o intervalo Bate a nave, tá suave, parei na batalha do galho Aí meu mano, cê não comemora, cê chegou na batalha do galho e daqui a pouco vai embora Então cê pode crer meu mano, vou na moral Eu que termino no terceiro, eu sei que eu vou te dar um pau Esse cara é pra mim É, mas valeu a doida Então se liga meu mano, por causa do que agora você vai ser o meu Você é o fraco, sabe porquê? Só toma fango Então pode crer meu parceiro, só caso que agora eu vou lá de mano Você quer bater esse peso, mas cê não pensa que toma um espanco Sabe que eu chego batalhando, olha o lugar que eu vou rimar Cê fala que eu sou, eu sou joleiro, cê fala mais de oito anos, eu sou titular Sabe que eu já cheguei no Flamengo, fazendo no Pitali Pê Sabe que eu tô improvisado, cê quer falar de jogador forteiro Eu sou na tatuana, como cê quer ser o atleta do mano Se quando cê rima cê só fala merda, como que você é oito anos titular Agora não cheguei, o dinheiro eu reservo Então cê pode crer meu mano, por causa da corrada de cabada, é a crise entre o sorte Cê pode contar pra troncona, mas você nunca dá coisa de ser um chupá Sabe que eu não quero futeu parte, quero ser eu Sabe que eu falo no improvisado, cê fala que eu vou ser reserva O seu poder é o mundo que rebate, o seu mais é reservado Sabe que eu te explico nessa ideia, nego mano, vou chegando, mandando, você pega agora que tá fácil Eu não quero futeu parte, o fusão, eu quero só o seu caso Não, você quer futeu parte, o que liga meu mano, a futeu parte agora, o nosso improvisado Você fala que nunca quer ser o melhor, que sempre quer ser o esforçado Mas pode ser mal, não sabe o que é que você é uma mela Você acha que é esforçado cuidar da vida dos oito pela janela Eu vou futeu da vida, futeu da minha, cê sabe meu mano, agora que você tá cego Esses cara que quer competição de rimas só pra substituir os do ego Eu não quero isso, eu quero união Sabe que eu vou chegar no modo a não fazer a invasão Na sua mente eu sou o fusão, tô percebendo que cê não faz rap de coração Eu faço regrado de coração, tá ligado, meu parceiro, é por causa do que agora Eu vou chegar representando aqui pra vengação Você quer ganhar de vida, cai em casa, o meu parceiro, é por causa de falar que sim Eu não falo que não, mas vou mandar na tese, pode ser o meu parceiro que é aqui Representa a nossa e a sede, então pode pá, representa os homens e as minas em todas as mulheres Sabe que enquanto tá representando, cê sabe que eu vim pra te falar Você é homem, meu parceiro, então agora eu vou ter até que te explicar Sabe que nessa rima eu vou chegar na batata, cê sabe agora que pode pá E tipo, cê tá representando as mulheres, sem útero você não pode julgar Vamos lá pra votar, Zapo Começou aqui, vamos aqui, coerência na votação, vamos votar na rima, certo? Vote no MC mais criativo do terceiro áudio Quem acha que o MC mais criativo do terceiro foi o HMN, faz barulho? Quem acha que o MC mais criativo do terceiro é o Cássio, faz barulho? Cássio, MC, próxima fase, salva de pala pra HMN aí, família Tá batalha brava, mas infelizmente aqui é só um que ganha em outra panha Tchau, tchau, tchau